A CIDADE NO BRASIL 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 IN RO Preston A CIDADE NO BRASIL O que eu falei para dizer é que se está acostumado ao andar, onde eu peguei demais em goleiro, mas pelo conceito, sabe como o abrigo eu tenho que ir. Mas um pouco de uma olhada, e também um pouco de uma olhada. Mas eu acho que é um número de áudio mais um e um em torno de UA. Mas vamos lá. Reste no clube, como eu estou aqui? Mas não se pode pensar com mais um é melhor, não vou falar. Agora eu acho que um e me pede. Então, vamos lá. o que é a referência do tipo de produtos. Então, o que acontece com o trabalho, vai tudo que você quer fazer com o que você quer, mas que você quer, não vale. Você está mostrando, então, que você quer que a gente veja um pouco mais obrigado. Você não está claro, mas, você tem que ver esse faiado, e você tem que ver esse faiado, e que você tem que ver, que você está feliz por fazer o que você quer. Então, o que você quer fazer? Isso é melhor. Então, é o que você quer ver? Então, você já está aí, porque você quer ver? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 novamente, novamente, nesta sexta-feira, dia 27 de maio, para entregarmos a petição que foi preparada. Portanto, conforme vocês vão ver, continuamos sempre com os protagonistas do movimento patriótico angolano Portanto, eu gostaria de passar a palavra ao coordenador do movimento patriótico angolano O nosso irmão Gregorio Tsumbo Mbala Como acabou de dizer aqui o secretário-geral Estaremos aqui dia 27 de maio Dia em que vamos manifestar aqui e concretizar todos os pontos que foram definidos E que, no fim, há um dossiê já é preparado E o resultado será entregue depois ao povo angolano Obrigado que todos os angolanos acompanhem essa manifestação Porque é aí que se determina a nossa vida, o nosso futuro de Angola Se unirmos mais e seremos fortes Obrigado Caro compatriota, vocês estão vendo já esse lugar É onde vamos introduzir o processo do nosso dictador José Eduardo dos Santos O movimento patriótico de Angola Todos os combatantes vão ser aqui dia 27, às 14 horas Para entregar na Comissão Europeia Onde se decida toda a implicação dos dictadores aqui no mundo Isso nós vamos dizer naquele dia Todos vão ser lá para a mudança E isso vai ficar com certeza Muito obrigado O passarro é encargado de informação do nosso movimento patriótico Chers compatriotes Nós vos informamos que irá aliar em sua place No 27 maio de 14 à 16 horas Uma manifestação Contra o presidente angolano José Eduardo dos Santos À la suite de esta manifestação Uma pétição será remerada ao Parlamento Inter Enfin, de seguir o dossiê que é em cours Merci Caros compatriotas, estamos de pé Aqui o movimento patriótico angolano, conforme estão a ver Fomos recebidos à Comissão Europeia Agora saímos com muita satisfação Com resultado muito satisfatório Estamos muito otimistas que esta ação vai nos levar muito adiante Por isso também apelamos a nível nacional Que estejam de pé Que não tenham medo Para todos os nossos compatriotos que pensam Que Angola tem que se libertar pelo medo Não é Agora o problema é de cada angolano Cada um de nós tem que participar Nesta luta de libertação total de Angola Para a mudança e a democratização da Angola Pedimos mais outra vez Que os nossos irmãos, sejam do interior Sejam da diáspora Que sejam mais ativos Integram-se nos movimentos patrióticos Movimentos revolucionários em curso Vamos tomar o exemplo da Tunísia Do Egito e outros países arrabes Que já avançaram neste processo É só com a coragem, com a determinação E com a unidade nacional Podemos conseguir os nossos objetivos Muito obrigado e coragem Vejam a diáspora na Bélgica Está de pé e estamos juntos Muito obrigado Apelhamos mais aos nossos irmãos angolanos Sejamos mais unidos Porque se dizem Unidos, mais unidos Venceremos Obrigado Chegues compatriotas Nos atiram a vossa atenção En este momento histórico En Belgique Onde nós nos temos sido Reci a la Commission Européenne Nós somos Três satisfeitos Do resultado E na próxima E você vai ver Em algumas semanas Ou em alguns meses A venir Tudo o que deve acontecer Para o nosso país Obrigado Chegues compatriotes Eu sei bem que Hier C'était difícil Mais demain Ce sera une réalité Nós vamos Les dégager Pourquoi? Parce que Nous sommes unis Nous sommes soudés A bas L'intimidation A bas La répression Nos militares Nos combattants Les Angolais Sont vos Compatriotes N'allez pas Contre Vos propres Compatriotes Pour défendre Les dictateurs Vous êtes là Vous êtes là Pour protéger La population Tous ensemble Nous allons Degager Les dictateurs Merci beaucoup Eu sou de Angola País Deixado Pelos Meus Antepassados Pregunte-me Por que Que vivo Longe Da Minha Terra Terra